O nosso site Não sabe o que morar Foi ficado ao lado Neste tomo do lado De dor e do prato E neste momento De dor e sofrimento Eu me sinto que a alma Cabe entre si a calma Os versos que canto Foi Deus Que deu luz Aos olhos Perfumou as rosas De beiro ao sol E pronta ao luar Foi Deus Que mostro peito O rosário De ver nas flores Fiar no mundo E choro a cantar E com as estrelas do céu E mesmo espaço sem fim Deu luz Duas adorinhas Ai E deu-me esta voz Se canto Se canto Não sabe o que canto Um momento de ventura Sentar Se canto E talvez Amor Mas segue cantando Sinto Sinto o mesmo Do lado Se canto Se canto Desgosto E o perro rosto Nos deixam Foi Deus Foi Deus Que deu voz Ao vento Que deu voz Ao vento Que deu luz Ao firmamento Foi Deus Foi Deus Que deu voz No peito O rosário Que deu voz Que deu voz Espirando E choram E cantar E os poeta O rosto Que deu voz Que deu voz A primavera Ai E E Deu-me esta voz Em mim Deu-me esta voz Deu-me esta voz Em mim Deu-me esta voz O rosto Deu-me esta voz Em mim Outro Comer Abertura